Eu quero ver você mexer, sair do chão, botando pra ferver Eu quero ver você mexer, joga a mão pra cima, sai do chão, vampiro de Recife Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim, coisinhas sensuais me despeitam fazendo assim Por isso mexe a buguinha, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo Por isso mexe a buguinha, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo Gatinha foi o dedo, pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você se satisface Gatinha foi o dedo, pescoço do rapaz, e a mãozinha da galera bonita Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levanta do axé Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é Uou, 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 uou Só no pescoço, senhor, agora vai Dente pra lá, dente pra cá Cuidado com a bobina, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado com a bobina, ele vai te pegar Dente pra lá, dente pra cá Cuidado com a bobina, ele vai te pegar Dente pra lá E a mãozinha Levante a mão, entre no clima, batendo palma Levante a mão, entre no clima, batendo palma Só pra ver como é que é Uou, 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 que terror Uou, 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 da dança do vampiro Uou, 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 que terror Uou, 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 uou Vai! Xa-la-la-la-la-la O vampiro vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar O vampiro vai pegar Grande galera!